Bom dia meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite É dependendo da hora que tu está a assistir esse vídeo Hoje com o título do vídeo deste Vamos falar que a gravição precisa mudar urgentemente Porque já chega né Vou chamar aqui o meu convidado especial E eu quero que dê uma salva de palmas pra ele De onde você está em casa Porque é um convidado super especial É um político Hoje eu consegui um político por meu canal Eu vou convidar pra vocês aqui agora Ele, o Nuno Naviano E eu queria que dê uma salva de palmas Para o Nuno Naviano Hoje eu estou aqui com ele O Nuno Naviano, o grande político Nuno Naviano Hoje vamos falar sobre como é que a situação de Guiné-Bissau está Né senhor Nuno Naviano Como é que tu está Hoje eu vou falar um pouco mais alto Porque eu não tenho um microfone Ah estou muito bem Obrigado, obrigado Dois mil anos depois Vamos falar sobre Guiné-Bissau O que está acontecendo em Guiné-Bissau? Primeiramente o governo não faz nada Isso já sabemos disso Segundamente Segundamente não tem né Vamos para a vinheta do nosso canal Então deixem um like no canal Inscrevam-se Já gostaram da ideia desse vídeo E atirem o sininho também Compartilham para todo mundo E sigam o Nuno no Instagram Vai ter todas as coisas políticas dele lá Para você ver os programas dele E votar nele Ele está a me pagar por isso Então vamos falar da Juventura e Guiné-Bissau Poxa, Juventura e Guiné-Bissau é uma porcaria Porcaria Juventura e Guiné-Bissau é uma juventude bom Era bom Eu acho Nós que somos jovens Temos 20 anos Por aí Estávamos muito bem Mas o governo não faz nada para ajudar a gente Não faz nada de nada para nos ajudar E a gente está nessa porcaria de estar Sem trabalho Sem universidades Tem universidade Tem medicina Nem todo mundo quer ser mito Que eu não vou Tem direito É, tem direito Medicina Engenharia aqui Engenharia ali Mas não tem todos os cursos Que tu queres fazer Por exemplo Você quer fazer um curso de aeronáutica Não tem Você quer ser um piloto Não pode ser aqui Porque não tem nada disso Tu tens que sair fora do país Para fazer um curso desse E os jovens também Só andam a jogar esse jogo Porcaria de Guiné-Bissau games De apostas O que é que tu achas disso É grande jogo É grande jogo É grande jogo Ficam a apostar E não E vão à escola Não vão à escola Ficam a apostar de manhã Até noite Não à escola Quando perdem dinheiro Eu vou roubar dinheiro da mãe Até que eu digo Que a companhia dele Está bem Mas tu também é um candidato E já ouvimos que tu roubaste um avião E foste embora Ah, é normal Aqui em inglês Eu estou aqui contigo Só porque tu me desse dinheiro Mas se não fosse eu Que arrebentava Ah, candidato ladrão O meu soberano vai ter para mim Eu que soube Não tenho essa soberano Vamos continuar o vídeo Porque temos que fazer o vídeo E fingir que estamos em paz Não é Se não eu quero arrebentava Falando isso Então os jovens estão aí A jogar o Colos Colos Que é aquele jogo lá Que você faz Que vem naquele quadradinho Jogo de Tipo bingo Mas não é Então As pessoas ficam a apostar No equipe Quando tocas Ganhas mil frangos Dois mil frangos De moeda Hoje mesmo Eu fui lá Joguei Porque os meus amigos Estavam a me incomodar Eu falo Joga Eu fui Cheguei lá Coloquei Sem frangos Como eu sou muito Sobretudo Ganhei mil frangos Ganhei mil frangos E ofereci para todo mundo Porque eu fui com quinhentos frangos Eu não joguei para ganhar Para mim Eu joguei para eles Aí eu falei Ah, joga de novo Tu tá descansando Joguei de novo E ganhei quinhentos frangos De novo Ofereci E o último Eu dei para o O meu primo Para ele Jogou 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 Eu dei um mil frangos Falei Pode ficar Porque eu não tenho tempo Para ir Dois mil anos Depois Mas Jovem Por favor Parem de fumar Yamba E parem de assaltar Mulheres na feira Tem vergonha Na cara Faz favor Vocês tem mãe E tem tias Você vai lá Assalta a mãe Dos outros E volta A escondição Com o celular Que não é teu Vai vender na feira Para que? Me contaram Uma história Lá Do rapaz Que Roubava E ninguém sabia Aí ele tinha Um telefone bom Mas como Viu um iPhone Foi Estava com a dama dele Viu o iPhone Foi roubar O iPhone Chegou Roubou Mas não sabia Que era de um policial Roubou E saiu a correr E o policial Deu um aviso Para de correr Que eu vou atirar O cara Continua a correr Por que é que tu vai roubar Um iPhone Se tu já tens Um Samsung S8 S9 Esses telefones bons Vai roubar um iPhone Porque não vais conseguir abrir Não vais fazer nada Não tens dinheiro Não tens cartão de crédito Cara O gajo morreu E todo mundo sabe disso Ele morreu lá no Espaço Zero O policial atirou em cima Para ele parar Não parou E atirou nele E matou Aqui é assim Tu roubas e morre Mas tem gente que é burra E não sabe Você vai roubar aqui E vai morrer Não tem chance Aqui é melhor o policial Te pegar Do que hoje O povo te pegar Eu acho que o Gnep Só precisa mudar E a mudança tem que começar Lá em cima Os políticos Porque eles não sabem O significado De um deputado De presidente Nem de primeiro ministro Estão lá Mas não sabem O significado disso E muitos nem fazem o direito Ficam a dizer Mas eu vejo tudo Todo ministro Todo presidente É engenheiro Engenheiro de que? Engenheiro de roubar dinheiro São engenheiros em roubar dinheiro Engenheiro em Pegar menininhas de 14 anos Trair mulheres São engenheiros disso Mas não são engenheiros nada As meninas é que não tem a cabeça Mas as meninas não são burras também Tem meninas que são pobres Não tem dinheiro A mãe não tem dinheiro Passam fome às vezes É raro isso acontecer Em vissal Passar fome Porque tu vais na casa do vizinho E comes à vontade Somos o medo É Mas tem pessoas Que tem necessidade Não tem roupa Não tem nada Como agora em dezembro Tem aquele deputado Que chega em dezembro Tu rapaz Não namora Nenhuma menina em dezembro Porque as meninas Vão te explorar Vão te explorar Vão te explorar Estou dando avisos aqui Para vocês As meninas vão te explorar Vão querer Só o teu dinheiro Cabelo Me dá um presente Ai amor eu vou para a festa Eu preciso do cabelo humano Ai amor me paga aquela festa Do Black Company Do Amigos Unidos E quando acaba tudo isso Vais na festa Tu curtes Chega janeiro Tás falido Isso então Porque a Dama vai embora Mas não estou a dizer Que todas não fazem isso Tá bom Olha Vocês meio que querem me matar Mas mulheres Por favor Eu não estou a dizer Que vocês fazem Todas vocês fazem isso Mas vocês sabem Que tem aquelas Que fazem isso Não vale negar Mas Eu estou a dizer Que Parem de fazer isso Por favor Ajudam os homens Mas é isso O vídeo de hoje é isso Deixa o like E inscreva no canal Se quiserem mais vídeos Sobre o gotinho raivoso Aí eu falo coisas Que eu posso até morrer por isso Vai junto Não Porque esses políticos aí Quando tu falas mal deles Eles já vêm E te mandam Hoje e amanhã Tu morres Mas é isso Ficamos por aqui Obrigado candidato Nuna Biano Por participar desse vídeo E no próximo vídeo Quem sabe eu te chamo Se tu me pagar mais Pois é Eu te pagar quanto? De cima Fica na caixa Fica na coca Putz E aí E aí E aí E aí